Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Alemão Rodrigues. Gente, hoje eu vou comemorar a festa de 200 mil inscritos! Vou chamar minha família para comemorar isso também. Vou chamar minha irmã Andressa Rodrigues. Vou chamar também a minha mãe. E o meu pai, Léozinho do Forró! Oi, Rando Rodrigues! A festa! Eita, Andressa! Hoje a festa nossa tem o quê? 200 mil inscritos! Mas antes, gente, antes de começar o vídeo, queremos agradecer aí, gente, os nossos parceiros da Escola Focke, gente, eu estou aqui com a Nautina DF. É, com a Nautina DF. Estou gostando muito de estudar lá, gente. Eu também. A minha internet aí, galera, é boa demais. Ideias? Interacom? Isso não é internet boa, galera. Parceiros nossos aqui, vamos lá. A Trinita também, que está arrumando meus dedos. E já tirei o aparelho. E vou colocar de novo. Vou colocar de novo. E a Liciane, gente, que é a minha professora de canto, de aula de voz. O Alí, o cabeleireiro. É isso aí, o mão de tesoura. Vamos lá, vamos lá. Bora! É isso aí, galera. 200 mil inscritos. Isso! Derramo 200 mil inscritos, garoto. E hoje nós temos bolo. Olha o que vai falar aí, Leandro. O que é que tem nesse vídeo? É isso aí, mostra para o pessoal. Tem bolo de chocolate, tem uma delícia. Tem fio de banana. Fio de banana, já vou comer. Esse é o vinho de minasauro. O vinho de minasauro. Que é chiclete. Galera, também tem esse marshmallow aqui, que é muito bom. Tem fio de banana também. Fio de banana. Merece, hein? 200 mil inscritos. Merece. E é que tem que estourar lá. É um telefone, não gosto. Isso aqui também, daqui a pouco vamos estourar, gente. E esse é fio de goso. Então, bota o meu pedaço de bolo. Vamos. É isso aí, Leandro. 200 mil inscritos. Agradeço o pessoal, Leandro. Obrigado, gente. Eu não ia conseguir sem vocês, gente. De coração mesmo. Não deixe de seguir, né? Você lá, Leandro. É, gente. Especa lá no canal. Gente, eu estou muito feliz de bater essa meta aqui, gente. Eu lembro do meu primeiro inscrito, gente. Fiquei muito animado, gente. Aí hoje, gente, essa meta gigante aí. É sua, né? São deles, né? É, são deles. A gente está muito feliz demais. É isso aí, gente. Então, vamos agradecer aqui de coração a cada um de vocês aí. A gente, nós estamos lutando aqui desde o primeiro inscrito aqui com a Leandro Rodrigues. E agora com essa meta de 200 mil inscritos, né, gente? É comentário demais. Nós só tenho a agradecer a cada um de vocês aí pelo apoio, pela força aqui comigo, com a Leandro, com a nossa família inteira. Obrigadão de coração a cada um de vocês aí por nos seguir, para nós estar sempre comentando com a gente, né, Leandro? Sim. Fala alguma coisa de coração aí para essas 200 mil pessoas que estão te assistindo todos os dias, galera. Fala aí. Gente, essa meta aqui, galera, é muito grande, gente. 200 mil inscritos, gente. É, eu sempre fiquei pensando assim, eu quero bater os 100 mil, gente. Eu quero bater os 100 mil e hoje, gente, a gente está batendo 200 mil, gente. É, gente, de coração mesmo, eu não ia conseguir sem vocês e se eu estivesse com vocês aqui, eu partia aqui um pedaço para cada um de vocês. É, isso aí, garoto, isso aí, Pedro. Porque tudo que acontece na vida nossa aqui, o Leandro é vocês, viu, galera? Nós, de coração, só temos a agradecer cada um de vocês, essas 200 mil pessoas aqui com o Leandro. Obrigado, Leandro, de coração, uma salva de palmas aí para essas 200 mil pessoas, galera. É isso aí, vamos lá, gente, então vamos para comer, vamos comer um pedaço de bobo, galera. Oi, gente, também tem sistema de para beber refrigerante, eu que não vou beber. Vamos produzir, eu que está com a outra. Vamos refrigerante para eles. Eu convido o meu filho, Alejandro Rodríguez. Não? Segura. Ele tem macho mesmo também, que é uma delícia. Vamos tomar um refrigerante, né? Olha, gente, está gostado. Quem quer refrigerante? Segura aqui. Segura. Segura. Boquinha vai explorar o negócio, estou esperando, eu fico curioso. Eu achei muito pedaço. Não sei o que ele está com o de cima, o que eu vou fazer. A gente chegou, a gente chegou, a gente chegou, a gente chegou. Tira os marshmallows. Tira os marshmallows. Será que é bom? Agora sim, está lá, né, meu amor? Você quer seguir ou não? Menino de banana. É bom! E aí? Vamos pegar um chocolate! Gente, eu vou pegar um chocolate! Vem pra cá, filha! Gente, eu vou pegar um chocolate! Hummm! Vamos pegar um chocolate! Muito legal! Valeu, Alejandro Rodrigues! Pela participação! É nóis! Hummm! Vamos comer, vamos comer, galera! E aí? Olha o pedaço aí! É nóis! É nóis! Hummm! Que delícia! Acompanhando o remédio! Vou fazer aqui, ó! Alô, rapaziada! Cai pra cá, que a mulherada já chegou pra dançar! Hummm! E a galera fala! Agora não pode estourar o negócio! Hummm! Eu não sei nem o nome disso aqui! Não! É foguete! É! Gente, eu vou comer um pouco e deixar pra amanhã! Ai, vai comer! É! É! Ai, é... Agora bora e pôr! Tá bom pra estourar, hein? Hummm! Eu tô ansioso! Oi, gente, vai comigo, né, já? Também chegou a Paula e a Ana Carolina Chegou a nossa Catarina e a Amanda Também chegou a Pietra Eu tô com medo, a gente vai me sentar no outro Eu vou botar a gente no meu gosto, tá? Espera Eu vou deixar a luz amanhã Vamos lá, filha Aqui, ó, não pida no bordo Vamos lá Vamos estourar isso daqui, gente, pra comemorar 100 mil inscritos E vamos, gente, agora Nós vamos ao rumo a 200 mil inscritos Gente, agora bora estourar, eu tô muito com medo Bora, bora, se prepara Vamos preparar agora Vamos preparar pra estourar, bora Ah, não, pra lá Vai, vai, vai Tinha, eu tô com medo Vai, não sai do vídeo Bora 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 Bora, vai Aêêêêêêêêêê Parabéns, Alex Parabéns, Alex gente muito obrigado pelos 200 mil inscritos eu tô muito feliz mas nós estamos muito feliz pessoal muito feliz mesmo e um aos 300 mil inscritos vamos lá gente vamos agradecer que todo mundo Andressa gente pega aí a minha irmãzinha que ela tá colocando os vídeos lá legal demais como é o nome dela Andressa Rodrigues isso aí gente ela aqui ela tá um monte de competir Andressa ela é pede o pessoal para seguir vocês lá Andressa Rodrigues eu tenho e lá tem muitos vídeos no canal e eu também quero que vocês conseguiu meu trabalho lá o Leãozinho no forró e tem muito forró bom para vocês e estamos juntos esse foi o vídeo do Alejandro de 200 mil inscritos queremos agradecer aqui para finalizar a todos vocês de coração mesmo gente vocês não sabem a importância que vocês têm nas nossas vidas que aqui não é 200 mil inscritos é 200 mil pessoas nos seguindo aqui é vendo nosso trabalho pela nossa família gente muito obrigado eu tô muito feliz gente é aqui hoje como meu pai falou não é não é 200 mil inscritos é 200 mil pessoas hoje e a gente respeitamos muito vocês você quer falar um dois um para agradecer todos vocês esses 200 mil inscritos esse essa festa é para vocês e eu e minha família e meu filho estamos muito agradecidos é para a gente estar aqui hoje está comemorando mais uma festa de 200 mil inscritos e a gente quer tá aqui de novo comemorando o vinho 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 de 300 mil inscritos valeu gente um abraço até o vinho de 300 mil inscritos e no comando da sanfona é o alejandro rodrigues que vai tocar a mulherada já chegou para dançar não é hoje que o piseiro vai bombar e no comando da sanfona é o alejandro rodrigues que vai tocar e pra cantar comigo eu convido meu filho alejandro rodrigues segura meu pai a mulherada já chegou para dançar é hoje que o piseiro vai bombar e no comando da sanfona é o alejandro rodrigues que vai tocar a mulherada já chegou para dançar é hoje que o piseiro vai bombar e no comando da sanfona é o alejandro rodrigues que vai tocar